Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês Um presente que eu ganhei de uma amiga minha que viajou pra Minas Então ela acabou trazendo uma orquídea pra mim E agora eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu não sei de que região que ela foi em Minas Mas eu aproveito pra mandar um grande beijo pra minha amiga Dilsa Muito obrigada pelo presente, Dilsa Gostei demais E ela me deu bastante, pessoal Então aqui que eu vou mostrar pra vocês é somente a metade Que essa parte eu vou até levar pra minha mãe Mas o restante eu já plantei Mas eu não vou poder mostrar pra vocês Porque ela faz parte do jardim vertical que eu vou mostrar em outros vídeos, tá bom? Então se aguentem aí Então pessoal, essa foi a orquídea que eu ganhei da minha amiga Dilsa Veio lá de Minas E o nome dela é Oceoclades maculata Olha que interessante, pessoal A folha dela é super rajada, tá vendo? Parece até uma espada de São Jorge, tá vendo? Que legal que ela é Ela é bem ornamental, tá vendo? Ela tem bulbos Bulbos bem gordinhos, por sinal E as raízes dela também são bem grossas, tá vendo? E ela é uma orquídea terrestre, pessoal Aqui é atrás da folha E aqui é na frente Achei bem interessante Ela fica na parte assim Perto dos troncos das árvores Com bastante matéria orgânica Ou seja, com as folhas Pauzinhos Tudo o resto da árvore Que vai pro chão É o substrato que ela adora Então quando eu for plantar ela Eu vou misturar um pouco de terra Com aquele polichim Que eu já mostrei pra vocês Que é mistura de casca de pinos Carvão, fibra de coco Eu acho que ela vai se dar super bem Essa daqui tá com a folha queimada, pessoal Porque acabou pegando sol nela, tá? Mas ela é uma orquídea De partes sombreadas, tá bom? Já que ela fica bem Aos pés de árvores mesmo E aqui, ó Ela trouxe várias Já com a haste Que foi dada a flor, tá vendo? Ela não sabe que cor que é a florzinha Mas já veio com essas cápsulas de semente Tá vendo, ó Elas estão verdinhas Mas quando elas amadurecem E ficam marronzinhas Elas acabam explodindo E aqui dentro tem um pozinho Que acaba com o vento sendo levado E assim continua a propagação Dessa orquídea, pessoal Olha só Que linda, né? E ela me deu várias mudinhas Como vocês podem ver aqui Tá vendo, ó E ela vai dando tipo de tolceira Tá vendo, ó Ela vai criando os bulbinhos E vai entolceirando Tá vendo? Ela vai caminhando sobre a terra Então é uma orquídea bem interessante também Bem exótica Olha só E a folha dela é bem linda Mas então vamos falar mais um pouquinho Sobre ela, pessoal Ela é da família das orquidaceais E do gênero Oceoclades A Oceoclades maculata Às vezes conhecida como Cantária Orquídea monge Ou Orquídea manchada africana É uma espécie de orquídea terrestre Do gênero Oceoclades Nativa da África Tropical E agora naturalizada Na América do Sul e Central Caribe e Flórida Na América do Norte Essa orquídea terrestre De até 40 cm de altura Rizomatosa Com o Pseudo Bulbus Possui folhas brilhantes De cor verde escura De 30 cm de comprimento E 5 cm de largura Lanceoladas e elípticas As suas inflorescências São solitárias De até 40 cm de altura Como vocês puderam ver aqui Que ela dá longas hastes Para dar as suas florzinhas E ela pode dar De 5 a 20 flores As florzinhas são pequenas De até 1,5 cm de diâmetro De cor creme Ou rosa esverdeado O fruto é do tipo cápsula Pendente de 2 a 3 cm de comprimento Com pequenas sementes abundantes Mas no caso Essa daqui está verde ainda Como eu disse para vocês Tá pessoal E em condições favoráveis Essa planta Ela pode viver até 15 anos Pessoal Então ela é uma planta perene A Oceoclades maculata Tem uma ampla distribuição natural E é encontrada Em uma ampla variedade De habitats Como florestas secas Aúmidas Áreas costeiras Florestas de pinheiros Pradarias Florestas marítimas Como eu disse para vocês Ela aprecia áreas sombreadas E terrenos planos Com bastante matéria orgânica Ela foi descrita Pela primeira vez Pelo botânico inglês John Lindley Como Agraecum maculatum Em 1821 Com base em uma espécie Coletada na América do Sul Lindley Posteriormente Revisou Sua localização original E mudou a espécie Para o gênero Oceoclades Em 1833 A Oceoclades maculata Foi encontrada Pela primeira vez Naturalizado Fora da África No Brasil Em 1829 Posteriormente Foi encontrada Em toda a região Neotropical E especificamente Em Porto Rico Em meados dos anos 1960 E na Flórida No início dos anos 1970 E ela é considerada Uma das orquídeas invasoras De maior sucesso E em muitos países Pessoal Ela é considerada Uma erva daninha Porque eu vou falar Um pouquinho Dos impactos ecológicos Que espécies diferentes Acabam ocasionando Quando a planta Não é do seu país De origem Pessoal Ela é uma planta invasora A espécie Coloniza novas áreas Rapidamente Que é o caso Dessa planta Aqui Dessa orquídea E pode formar Densos agrupamentos Interferindo Na germinação De sementes E no estabelecimento De plantas nativas Pode competir Por polinizadores E associações fúngicas Prejudicando As orquídeas nativas Do local Então pessoal É meio complicado Porque há certas Plantas invasoras Que podem destruir O habitat nativo Da região Prejudicando muito O ecossistema Então por isso Que é muito complicado Mas agora Ela está bem estabelecida Já aqui no Brasil E em vários outros locais Que eu vou deixar Aí uma foto Para vocês observarem Que tem muitos locais Com essa planta Hoje em dia E muitos estudos Também Dessa planta invasora E é por isso Que ela é considerada Uma das orquídeas invasoras De maior sucesso No mundo Tá pessoal Mas eu achei ela Muito linda Eu ganhei ela De presente Vou cuidar muito bem Essa parte toda Que eu vou dar Para minha mãe A minha já está plantada E eu espero Que ano que vem Eu já tenha a surpresa De ter flores Aqui em casa Vamos ver se eu vou ter sorte Vou cuidar bem dela E vamos ver o resultado Depois eu mostro Aqui no canal Para vocês Tá bom pessoal Como todas as outras coisas Que eu vou atualizando Tá bom Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau